Nóis tá no jet, suave, nas nave O pai tá chato ao meter, se esraver Uns vão falar que é sorte, mas eu botei fé Minha cota eu quero em dólar Pra comprar o que eu quiser Nóis tá no jet, suave, nas nave O pai tá chato ao meter, se esraver Uns vão falar que é sorte, mas eu botei fé Minha cota eu quero em dólar Pra comprar o que eu quiser Desce o pão de whisky pros meus Favela no top, nóis tá em primeiro Cria do JB, nasci pra vencer, mei Team pé vermelho, ei É nóis que tá no jet de naveira e som no talo Pneu fino em perfil baixinho só Girando o aro, cortando o asfalto É um crime pra sociedade Mas carro baixo não manda desfilar pela cidade É que estilo Namb é foda, hoje na city virou moda até as 4x4 Os cara abaixa e corta as bolas, volta os falantes de 15 Liga o som, fala que é nóis Faz até o rito tremer com o staff da saveiro cross E usar o vinte fica lindo nos golfão Com os banco, caramelo, pintura, azul, trovão Vários frevo, várias damas No lagos, gambé em flama É o som estourando no doze A tropa das naveira insana Nóis tá no jet suave, nas nave O pai tá chato ao meter Se esgraver Uns vão falar que é sorte, mas eu botei fé Minha cota eu quero em dólar Pra comprar o que eu quiser Lembra que o sonho de moleque virou Realidade ontem Tava de apelde de nave Pela cidade de goleta Prata, prata, show Rodas, draft, orbital Tem o palácio, caneco É demais pro seu quintal Tem as nave do ano E as barca de ladrão Salve, saudoso, João Marco Eternizou seu vequidão E é pelos motorzão Que as patícia, sangue e seu mar Não tá pra peixe, nóis pega só as piranha Deixa os graves bater Deixa as latas chacoalhar Avisa que hoje tem fevo no álcool da Paraná E traz um gole pra beber Umas damas pra curtir Chega fino e elegante, digeta até SI Quebrada é zica mesmo, chega de pagar veneno Agora que crescemos, o mundão ficou pequeno Nos corredas de 100, no pulso só as garotas JB é o PDM, os moleque é vida louca Nos corredas de 100, no pulso só as garotas JB é um sonho meu, os moleque é vida louca Nos tá no jet, suave nas nave O pai tá chato ao meter se esgraver Uns vão falar que é sorte, mas eu botei fé Minha cota eu quero em dólar pra comprar o que eu quiser Nos tá no jet, suave nas nave O pai tá chato ao meter se esgraver Uns vão falar que é sorte, mas eu botei fé Minha cota eu quero em dólar pra comprar o que eu quiser A gente tá no jet, suave nas nave A gente tá no jet, suave nas nave Que é mesmo que eu quero em dólar pra comprar o que eu quiser A gente tá no jet, suave nas nave